Bom, pelo menos no futsal adulto, o Remo fez bonito e conquistou o título do torneio Bené Aguiar para alegria da dona Alessandra e da dona Sueli. Ninguém fazia mais barulho que a dona Alessandra. E se fosse para orientar os jogadores, dona Sueli estava à disposição. As duas não paravam nas arquibancadas. Os filhotes delas estavam em quadra na disputa da final do torneio Bené Aguiar entre Remo e Smaque. Para a alegria das mamães corujas, quem abriu o placar foi o Remo. Depois dessa dividida dura, os azulinos armaram um contra-ataque rápido. Vandinho, filho da dona Alessandra, acertou uma bomba indefensável. 1 a 0. Não demorou muito para o segundo. Em boa troca de passes, Miquel a chutou primeiro. A bola sobrou para Lucão completar. 2 a 0 o Remo. Gabriel tentou responder. A Smaque seguia reagindo. Lucas teve ótima chance. Mas o filho da dona Alessandra queria mais. Só que nesse lance, o Beto saulou. Em seguida, a Loloca diminuiu. 2 a 1. O paredão Beto aproveitou para mandar um balaço. Aí o filho da dona Sueli fez uma ótima defesa. Apesar do jogo muito disputado, a Smaque passou a criar mais. E sempre com o Loloca. Quase o central empatou. Como a bola não estava entrando, o time de Ananideua usou a paralisação da partida para trocar uma ideia. Na volta para o segundo tempo, a Smaque veio melhor. Até que Loloca empatou. 2 a 2. Foi o chacoalhão que o Remo precisava. Miquel botou os azulinos na frente mais uma vez. 3 a 2. Depois desse puxão, o Loloca foi expulso. Com um a menos, o Vandinho aumentou. 4 a 2. Beto foi avançando e mandou o tradicional torpedo. Sílvio foi bem demais. No contra-ataque, Lucas chutou cruzado. Igor chegou, mas Beto fechou o gol. Aos 15 minutos, Evandro acertou um belo chute. 4 a 3. A Smaque cresceu em quadra. Teve paciência no toque de bola. Até que o empate veio com o Willian. 4 a 4. E é tudo bem. Mas Nicolas tentou uma jogada individual e perdeu para Miquel. Foi o quinto do Remo. 5 a 4. Final de jogo. Para a alegria da dona Alessandra e da dona Sueli. Difícil competir com ela. É a melhor de todos. Agora, presentão duplo aí, né? O Uxang e como, né? Aí vem dois netos, um daqui, um daqui, ó. Nós somos fiel do início até o fim. Com garra, amor e paixão. Porque a gente ama o time, mas a gente ama o filho, que é um goleirão. Jogo muito disputado, cheio de gols. E com as duas mamães sendo pé quentes. Melhor para o Remo, que garantiu o terceiro título do torneio Bené Aguiar. E com as duas mamães sendo pé quentes.